Bem vindos a mais um Caça 2 Lenda, eu sou o Gustavo e essa é uma série de terror no meu canal do Youtube Rapaziada, hoje mano, eu acho que já tá meio escuro aqui, que mano a gente tá na lenda rapaziada, da velha do mato Esse vídeo eu tô gravando aqui quase umas 3 horas da manhã e mano, claro que eu não vi sozinho que essa lenda aqui é bastante pesada Então mano, eu trouxe meus amigos aqui, um é o Pedro que já apareceu bastante aí na lenda Desculpa se a animação não tiver boa, esse aqui é o K1 rapaziada, ele tá sendo novo aí no vídeo aí, ele é meu amigo E esse também que é o Mikael, o Mikael aí, mano eles vêm aqui me dar uma focinha também velho, eu trouxe minha cachorra Mano, o jeito que ela já tá mano, mano, a lenda da velha do mato rapaziada, era onde rapaziada, morava uma velhinha tá ligado Essa velhinha rapaziada, infelizmente ela morreu e ela ficou muito apegada a sua casa E mano, o pessoal disse que ali fica tesouro escondido, mano, ali tem um bocas de coisas, essa lenda é bastante sinistro Que a gente não encontra, então mano, sem mais enrolação já mete o dedo no like, se inscreve no canal O pessoal partiu mais um caçador de lenda Já tô bem aqui, mano, vou só arrumar aqui minha GoPro Calma, fica guardando atrás aqui, tá bom mano? Pensa aqui, me presta Fica ali guardando atrás, e Mikael fica aqui também Vou pra nascer E mano, os meninos aqui rapaziada, vinham na bicicleta dele aqui pra dar uma focinha qualquer coisa né Já fugiu, então mano, ó, eu vou mais o Pedro aqui Pedro, eu vou querem que tu vai gravar pra mim, que eu vou com a minha cachorra, tá? Então mano, se a iluminação ficar ruim rapaziada, porque eu melhoro a minha Eu vou na frente também Pega a frente, tá com a arma no carro Pode pegar com a frente, hein Então mano, bora lá Vem mais gravando perto de mim, Mikael Calma Calma, pode vir também atrás Silêncio Apaziada, ó Você já pode ver aqui, mano Aqui, a cachorra fica muito aérea, tá ligado? Mano, ela fica Tem vez que ela fica rapaziada, cheirando esse mato aqui, ó Mano, eu não sei o que que ela acha aqui que tem nesse mato, velho Chegou a ver que ela, deixa que ela leva na cama Rapaziada, ela fica cheirando esse mato aqui, mano, ó Toda vez Então Pedro, puxa ela aí Mikael, puxa a frente aqui Mano, bora com cuidado, que essa anda aqui já é bastante conhecida aqui no canal E mano, ela tem fã, né mano, de Ó rapaziada, ó Aqui, ó Só assistindo ao sambir que tinha uma janela, que tinha uma telha, hein, mano Pessoal, o pessoal vem aqui Pessoal, vem aqui, rapaziada Tirou toda a telha, tudo, mano Então por isso ainda é bastante perigoso Tem muita cautela aí Mano, já vai com cuidado aí Tá mano, bora lá Tá dominando o chão também, né Ó mano, minha Olha, mano Valeu, eu já quero ir, mano, ó, tá ligado? Olha, ó Mano, sai com o outro Ó mano, silêncio Bora, mano, pede a frente Tem alguém aí? Calma Calma Eu vou aqui, viu? Não, sem querer, rapaz Eu pisei no pé da minha caixão aí Então, bora lá Ó Ilumina aqui, ilumina aqui Ilumina aqui Bora, pede a frente Tem alguém aí? Rapaziada Só pra vocês terem noção, mano Da última vez que eu vi Vem aqui, vem aqui Eu quero um pegar na frente comigo Por favor, mano Bora lá mais um Valeu, ok, mano Deixa ela pegar a frente Deixa ela pegar a frente também Deixa Deixa que ela sabe o que ela faz Tem alguém aí? Ó, mano, olha um barulho Sem mancado, mano Mano, aqui tá muito sinistro, velho Ó, mata aqui, tá todo quebrado Mano, eu sou muito desconfiado Desse banheiro aqui, rapaz Mano, banheiro é bastante pequeno, né, mano Banheiro aqui é bastante pequeno, né São muito pequeno aqui, velho Mas também tem chinelo, rapaz É, mano, é porque a lanterna é fraca, entendeu A lanterna é fraca Ó, só vocês terem noção Se não tiver focando aí, mano Desculpa, mas tá até uma chinela aqui, velho Não, mexi Ó, rapaz, só assistir Da última vez, velho A velhinha apareceu bem aqui na frente Tá, mano? Cuidado Será que a câmera não pegou? Será que a câmera? O que é isso aqui? Não, essa é a madeira que fica aí Ó, rapazada, ó Bem aqui, mano, ó Ó Bem aqui é o quintal dela Da velha do mato Mas aqui, ó Não tinha porta É, não tinha porta Só que aqui tinha janela, mano E... Aí, você tá ligado? Tem ali, tem uma porta, né E o pessoal veio ali, ó Ela arrancou tudo, velho Ela gostava muito de planta E como cresceu o mato Nós criamos essa lenda Tá vendo? A lanterna... Mano, a lanterna tá ficando fraca Se vocês terem noção, rapazada Ó, a única lanterna que tem, mano É a minha e a minha daca Minha cama Só que ela não tem... Não tem coisa Aqui, rapaz Bem que é um buraco, ó A gente ainda vai tentar ir até naquela árvore Acho que não vai tá pegando bem, né, mano Porque apesar que minha lanterna é um pouco fraca Então, mano Bora ver se ela acha alguma coisa, né, mano? Minha cachorra Bora ver se ela consegue investigar aqui melhor Essa... Ué, vem Pra lá, a partir de agora eu vou colocar a GoPro na cabeça dela, né? Não, deixa que eu vou, deixa que eu vou na frente Deixa que eu vou na frente Vou colocar a GoPro na cabeça dela Oi, peraí, peraí Aqui é alguma coisa Aqui, mano, você é mancada Parece que tem alguém ali, viu? Calma, rapaziada, calma aí Fica todo mundo parado Rapaziada, acho que tem alguém ali, mano Não, fica aí, fica todo mundo Fica todo mundo aí Ô, ô Tem alguém aí? Mano, tem um cara aqui Ô, ô Tem alguém aí? Ih, mano, o cara tá vindo Bora, corta todo mundo parado Vê alguém comigo, vê alguém comigo Ó, não se esconde pra ali, mano Não se esconde pra ali Vai todo mundo Não morre com o cachorro Rapaziada do céu Mano, tem um cara bem ali, rapaziada Escondido Mano, segura minha cachorra Todo mundo agora Tá no pão Rapaziada, ó Aqui é um buraco Mano, acho melhor pra dar uma manterra, né? Rapaziada, eu falo nessa Eu vou citar 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 Mano, a lanterna cai ali Apagada, ó Mano Mano, fica todo mundo Rapaziada, agora Agora eu vou esconder Eu vou apagar a lanterna Se ficar escuro aí Desculpa, mas eu vou ter que apagar a lanterna Agora Vai pra ali Tem alguém aí? Tem alguém? Tem alguém, abaixa Abaixa, cara Abaixa, cara Abaixa, abaixa Cuidado, tem alguém? Pessoal Pessoal, agora Segura aí, mano Segura pra mim Deixa eu segurar Deixa eu segurar Mano, rapaziada Mano Mano, tinha um cara bem aqui Ele veio bem aqui perto Mano, a gente não sabe agora como é que vai se esconder, velho O Pedro fez um barulho, mas aí o cara não viu, né? É, mano É cego Ele não viu o cachorro bem ali Deixa eu segurar o cachorro Deixa eu segurar Olha, olha, mas aí ele saiu Agora eu tô com medo Mano, será que o cara saiu? Segura o cachorro, segura o cachorro Mano, tá vendo alguma coisa? Ó Será que ela agora vai encontrar o túmulo, mano? Pega a frente, pega a frente, vem Vai, vai, vai Vai pro chão Fica aqui Tá puxando Vai só com a tela aí atrás Só com a tela aí atrás, mano Se o cara estiver aqui ainda, ele vai ver A gente vê quatro contra um, velho Quatro contra um Se ele vem aqui, nós participamos em um deles Tem alguém aí? Tem alguém? Sininho, se poste, poste, poste os cachorros Rapaziada Mano, o cara tá bem ali, rapaziada, ó Mano, o cara tá indo embora, velho Mano, a gente tem que tomar cautela, velho Acho que o cara foi Rapaziada, o cara já foi Mano, o cara Rapaziada, o cara já foi Rapaziada, o cara já foi Rapaziada, o cara já foi É, mano, vem Traz ela pra aqui, velho Deixa eu tomar aqui Traz ela pra aqui Ela viola a cor Rapaziada, ó A Leo aqui tá muito conhecidíssima Ó, ela fica cheirando as cores, né, mano Mas... Olha, mano, ó Ela levanta, olha, mano Mas, por nada, ela... Por nada, rapaziada Ela para, mano E a gente não sabe o que tá acontecendo Mas, rapaziada Mano, o cara veio aqui Então, a gente gravou aqui, né, mano Deu certo, né, mano? Cadê a arma? Tá aqui, é comigo Deixa eu segurar, deixa eu segurar a Leo Rapaziada, é... Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Então, mano, esse aqui foi o vídeo Rapaziada, obrigado por estar gravando esse vídeo aqui comigo aqui Que vocês estão me ajudando bastante Ainda mais os meninos aqui, né, mano? Que eu convidei vocês, você não... Eles me ajudaram pra ajudar Sem nenhuma... Tchau, rapaziada Então, rapaziada A gente não encontrou o túmulo da velha do mato Com a minha cachorrinha ali, ó Mas, mano, valeu a pena, né? Da última vez... Depois que eu vim aqui, rapaziada De noite eu vou tentar trazendo dois cachorros Então, mano Esse aqui foi o vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreve Já mete o dedo no like Tamo junto Vai a nóis E fui! Vai, tal, galera Tchau, tchau